Meu Deus, ei, ei Uh, safadão, vamos balançar Claudia, vamos balançar Ei, ei, ei Tava tão lindo Me admirei com as suas postagens Mas quem vê feed nunca vê saudade Saiu com a galera, achou que a balada apagava a memória O álcool subiu, o orgulho desceu E aonde você tá agora? Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Oh, 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 oh Claudinha tava tão linda Me admirei com as suas postagens Mas quem me fez de nunca ver saudade Saí com a galera, achou que a balada apagava a memória O álcool subiu e o orgulho desceu E aonde cê tá agora? Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Faça só sossega na minha boca Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Faça só sossega na minha boca Mas será assim a vida toda? Saí com a galera, achou que a balada apagava a memória O álcool subiu e o orgulho desceu E aonde cê tá agora? Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Faça só sossega na minha boca Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Faça só sossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Valeu Claudinha!